E aí galera, sejam bem-vindos, e aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Claro, brutalidade aqui nunca tem fim Vocês sabem que nós estamos avançando bem E eu dei uma parada aqui por causa disso, quer ver Onde que eu vejo mesmo? Caceta, aqui Ah, aonde que eu vejo, porra Bom, enfim, tá ruim, tá vendo? Se você olhar aqui, você vai ver que a força, ó Strange, tá baixo Tá muito baixo, aqui ó 39% 42% Porque precisa de um monte de tanque que não tem E... Precisa de um monte de tanque que não tem Plantaria também Então o que eu vou fazer aqui, eu vou botar a prioridade aqui em cima agora A gente continua produzindo fábrica, né, tanque E... Uma questão aqui, é que eu não sei Até aonde É... Tá vendo aqui, ó, como tá ruim, viu? Ó, aqui mandou avançar, mandei pau Então... Eu fico de... Sempre de olho aqui, tá vendo? 19 e 24, tá vendo? Mas pelo visto, a coisa não tá ruim não, cara Por mais que as nossas tropas estejam Numa condição, sei lá Cine qua non As coisas estão... Indo... Ó, aqui ó, olha isso Tá indo Eu acho que não Eu acho que não tem como a gente Ó Vamos cancelar isso aqui E... 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 Eu sei de 40, não Hum... Aqui, artilharia Tanque Doutrina Hum... Esté... Hum... Tupã Hum... É... Eu acho que... Peraí Vamos dar uma pausa Vamos dar uma pausa aqui Vamos fazer o seguinte Hum... Vamos fazer assim, ó Vamos organizar aqui as tropas Beleza, vamos deixar organizar Aqui ó, os vagabundos aqui, ó Tá vendo? Eles não dão boi não, cara Vamos segurar essas tropas aqui É... É aqui, o negócio tá caminhando Relativamente bem Por que eu tô precisando de tropa aqui? Óleo Nossa, aço 23 aço Peraí O que aconteceu? A gente perdeu algum lugar que tinha aço? Perdemos aqui, ó Ah... Uhum Ah... 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 Ok 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 Arrebentar logo esses caras aqui Irã Nossa Irã anexou Arábia Saudita Caralho Aí tá foda, hein Vamos dar uma segurada aqui de novo É isso aí, eu não quero ninguém aqui Quero só esses caras Arrebentando aqui Que é o que vai acontecer? Tá vendo? 80 77 E aqui vai cair Ok, machine tools Outubro de 39 Bom, eu acho Que a gente tem Bom, vamos fazer os caças Eu acho que já tá O que é que? Apesar desses caras estarem numa condição Vamos melhorar esses dois aqui Bom, a gente As nossas tropas Usam engineer, né? Confirmar Engenheiro Sim É o 2500 light tank Equipamento de infantaria 7300 Não tá De tudo ruim, não Não tá De tudo ruim, não Bom, aqui Aí Aí Matamos Ok Nossa Os caras estão mandando equipamento pra gente E E Bom A gente tá segurando Algumas coisas aqui, mas O lance é É meio complicado né É, tá vendo? Muito forte aqui Na hold, não tem o que fazer Aí, avançamos Aqui E Então Aqui fica Avança aqui Pausa Opa, domine na Índia Que vai dar pra gente equipamento É, o que eu tô fazendo aqui É segurar um pouco né Tô indo tentar O que eu consigo fazer aqui Ok, questão industrial Hum, a gente tá com um buraco aqui Nossa Mesmo estando desse jeito A gente tá perdendo A gente tá perdendo, cara Que cacete 300 dias Vamos mudar aqui Vixe O que aconteceu com as nossas fábricas Hum, a gente perdeu o território Perdemos o território Então Hold Vamos ver Estamos aqui com uma porrada de tropa Tudo mais Mas ó O domínio dos caras Ó Tá aqui ó A quantidade de coisa que tem aqui O Canadá Ó A França Se fudendo De novo Aqui O que ele tá falando aqui Divisão Estão preparando Bom, vamos lá Ok Charity Devil Plan Invasion Navy Foco Três infantarias Três divisões Preparação É Aqui Será que vai cair? Vai Ok 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 Bom Você vê que Tem tropa aqui Caminhando Aqui Ó Ó Dezessete Tá vendo? Perdemos tropa Aqui ó Olha o nosso Main Power Queimando Que nem água Ó A gente já perdeu Quatrocentas mil Tropas Quem perdeu mais Tropa Alemanha Seiscentas mil Aí depois vem a gente Com quatrocentos mil Nossa Não, cem mil daqui Cem mil daqui A gente tá com vinte e sete por cento Da guerra Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Quatro mil É Já não tá tão ruim assim Vamos ver Esse cara Esse cara aqui Tem E esse aqui Tem Bom Não tem Não tem onde eu gastar Com esse cara Nem aqui Tá vendo? O principal problema É que nós ainda não temos A gente de alguma forma Precisa cortar aqui Assim ó Mas não tem como Tá vendo? Ó Não vai Ok Pronto Vamos esperar um pouco Terroristas Grupos terroristas Land Lise do Canadá O que ele tá falando Aqui Divisões Estão preparando Atenção Vamos lá Ataque de Constantini Puta Bom Dezessete Como é que tá aqui É Tá vendo? Tem algumas divisões Que não Não avança não E olha só Cara 100% As tropas Deles Mas são 6 de 11 Nossa Não tá assim Por causa dos tanques Ó Porque infantaria Equipamento de infantaria A gente tem Ó Bota no aço Só Aço e óleo O que acontece O inimigo é mais forte Será que eu consigo aqui? Hum Bom Vamos atacar É Já não dá Ó A gente tá atacando E já tá Caindo Já Vamos atacar A gente Atacar Agora A gente Precisa de alguma Forma Quebrar Aqui Né Nossa O que é que se é A gente perdeu É A gente perdeu O acesso A terra Tá difícil Viu Vou falar pra você Que realmente Tá difícil Eu vou segurar Não vou atacar Mas porque Ó Tá vendo? A gente avança De um lado E perde do outro O ponto Que eu tô vendo É É Não tá De tudo ruim Mas o que mata Pra nós É o Light Tank Tá vendo E a Alemanha Tá tomando Pancada Request Landlase They will not accept Vamos dar uma olhada Nos nossos aliados Bom Eles não vão mudar Nada Bom Bom É Ballyball A gente Realmente Tá numa condição complicada Principalmente que os nossos aliados aqui Eles não avançam Eles literalmente não avançam E o nosso main power zerou Ainda bem que a gente vai vir aqui Pra ganhar um pouco de main power Mas o nosso main power zerou Deixa eu ver 147, 2300 tanques 25 fábricas Bom, esse general aqui é um Filha da puta também, que não tem nada Sete divisões Não E por que não as 17 divisões? Aqui as 10 divisões estão certas Aqui as 24 divisões também estão certas Bom O que eu sei que a gente precisa fazer É dar um jeito de Cortar esses caras aqui Assim Não sei se a gente vai conseguir Mas É uma excelente oportunidade De ferrar a vida dos caras aqui E aqui E aqui Como é que tá a Rússia É main power infinito O nosso main power já não é Opa Momento de suporte Aparei que aconteceu alguma coisa aqui Isso A gente precisa aqui fazer isto Será que eu consigo Será que eu consigo Não Ok Ok Olha lá Melhoramos Ganhamos um pouquinho de main power Agora a gente vem pra esse cara aqui Pra pegar um pouco mais de main power Ok Ok Pausou Ganhamos Território aqui Vamos avançar aqui Pausa Ok Ok Uma tropinha aqui Pronto Pronto Atenção Ok Construção Olha isso mano O que ele tá guardando aqui Em vez de estar lutando É impressionante É impressionante cara Como aqui Hold 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 Divisões Divisões Ah Tá Vieram três divisões Verdade Essas três divisões Vão vir para cá Pronto Pronto Vai lá Vai lá Vai lá Amiguinho Vai lá Aqui Vamos ver O que que tá acontecendo Reino da Ucrânia Vixe Tá rolando treta ali hein Tá rolando treta ali hein Ah Deixa eu ver Realmente Complicado né Você vê que os caras segurando o território pesado aqui né É eu tenho que controlar no braço mesmo algumas coisas porque... Outras não tem por onde né Bom, equipamento de infantaria resolveu Agora tanque não Agora tanque não Porque falta óleo Ahn... Tá... Então... Vamos fazer trade O que que tá faltando? Óleo Tá... Óleo Pronto Um aço Um aço Ah Estados Unidos declarou guerra nos pacíficos né Sabia que ele ia fazer isso Aço Pronto Resolvido Reduza nossas fábricas mas... Reduza nossas fábricas mas... Mata essas divisões aqui... Mata essas divisões aqui... Não Não Continua de avançar Aí avança aqui... Os caras vão avançando ali e a gente avança aqui... Ó... Pau na jaca... Olha aqui ó... O buraco que a gente causou... Ó... Os caras agora tão... Tão fudidos aqui... Os caras tão fudidos agora... Aqui... Ó... Tá falando que os caras são mais fortes... Isso aqui que é um negócio assim que eu não entendo sabe... Deveria existir... Deveria existir... Alguma coisa do... Do game... Pra falar assim ó... Ataca ali entendeu? Atenção... Os carlistas aí eles atacam mais ou menos entendeu? Então... Mais uns... Atenção... Cára batenão... Atenção... Então vai bater aqui... Isso aqui vai ser um... é realmente um massacre, eu não quero nem saber, olha esses caras aqui parado, fica aí de olho, olha pra quê? Se fazer alguma coisa? Ok. Aqui. Vem pra cá. Não, os vinte e quatro divisões eu quero aqui. Quero ninguém aqui. Vamos matar aqui. Aqui, vendo? Os caras vão cair tudo, perdeu tudo ali. E aqui vai perder tudo também. Isso aqui tá sendo um massacre pros caras. Totalmente em circle. Tá vendo? Totalmente. Isso aqui, tá bom. E é isso aí. Eu quero ver o oco mesmo, que se foda. Bom, o que tá faltando aqui? Tanque. É realmente... A produção nossa de tanque tá uma bosta. Bom, mas a gente vai matar aqui, os caras vão arrebentar, né? Ó. Sacramento. Tem muita milícia, né? Ó. Pronto. Avança pra cima dos caras. Ó. Olha isso aqui. Prejuízo que os caras tomaram aqui. Pronto, ok. Tá. Vamos pegar quatro caras. Um, dois, três... Quatro. Vamos mandar pra cá. E vamos pegar seis aqui. E vamos limpar aqui, ó. Assim, ó. Nossa, outro encircle. Vai. Olha o Preju. Pronto, avança aqui também. Tá vendo? Os caras aqui tem muita tropa, ó. Mas não avança, tá vendo? Engraçado eles tomarem o nosso território, entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos matar aqui. É... Oh, ok. Aqui, assim. Ok. Aqui. E a linha ofensiva vai vir até aqui, ó. Pronto. Esses caras aqui... Vamos fazer isso aqui, ó. Tem que ver que a gente empurrou a França de um jeito que... Um abraço. Pronto. E sem main power. Porque o nosso main power acabou. Vamos ver. Pronto. 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 Tá, ok. Vocês percebem que eu tô com 500 pontos de army experience, né? Ah... Já tem um tempo que isso tá aqui. Por que que eu não tô mexendo? Porque eu não quero bagunçar aqui. Eu vou mexer no medium tank. Desenquivo. Por que que, né? É um tempo que eu tô mexendo. É um tempo que eu tô mexendo. Então, eu vou botar aqui. Olha, você vê que as fábricas estão arrebentando aqui, estão parando todos os outros, né? Ok, 20 fábricas aqui. É, tinha uma grande possibilidade de a gente ganhar essa porra aqui numa boa. Ah, melhorando o recrutamento. Militar Preparation. Aqui, aqui meio que já foi, né? O que é isso? 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 Arrumando aqui, né? Porque você sabe que de vez em quando ela dá pau, né? Vamos lá, acelera. Pronto, bora. Mesmo assim não tem manpower, tá vendo? O consumo nosso de manpower é tão maior. Ótimo. Hum, como é que nós estamos aqui? Artilharia, equipamento de suporte. Aqui. Vamos ver como é que tá a França aqui. Ah, o Union of Britain vai ter que tomar baga aqui, né? Eles... Ó. Perderam 1.82 milhões. Onde eles estão perdendo tanto? Império Austríaco. Aqui, né? Ah... Ah... Nossa. Ó. 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 A Áustria. A gente tá avançando. Aonde que tá falando que tem resistência A ocupação aqui? Não tem problema Os caras aqui De certa forma estão cuidando da nossa Retaguarda, vamos assim falar Ó Antissindicalistas Chegaram Alô, pode rir? A milícia Pronto É Daqui a pouco eu vejo o que a gente tem aqui Já tomamos Paris, já, né? Então Isso aqui foi uma merda, né? Os caras acharem que tem direito Abordou Olha o tungstênio Aço, tem muito aço na França, né, cara? Tem bastante coisa aqui, hein? A França não vai captular, não? Não Vai captular só se a gente pegar aqui ainda Hum Vamos lá, de novo Limpar aqui Limpar aqui Limpar aqui Tá Você, amigão Você vai pegar aqui E vai fazer uma linha ofensiva até aqui embaixo E pau na máquina Você Vai vir aqui E vai bater aqui Você Vai fazer uma linha aqui E vai tomar aqui Pronto É isso aí É que a gente Tá batendo aqui nos caras E eles não caem, né? Então Opa, mais fábrica militar Hum Vamos ver como é que tá Nossa necessidade Nossa 146 dias 200 dias Tá Então Nossa necessidade Tá aqui ainda Na produção De tanques Light 2 Série B É isso aí Queda de Paris Mas faz tempo Ah, não Aqui é Paris Hum Hold Uma linha Uma linha ofensiva aqui Ah França Comunista Capitulou Até que Enfim Hum A gente vai Vim aqui Hum Não Espera aí Tá, vamos lá Esse cara aqui Vai vir aqui em cima E vai vir aqui Bang Esse cara O que que é aqui? Aqui Aqui Pra cá Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Vai pra cá Pra cá Pra cá Pronto Ah, acabamos pegando aviões dos caras A gente perdeu 600 mil soldados A gente perdeu 600 mil soldados, né Alemanha 800 mil Você viu que A Alemanha tem vários lugares aqui Que que foram Vamos arrebentar essa Itália Isso aqui que eu fico puto, cara A gente De um puta quebra pau E os caras lá Brincando de sim city Bom, mas em compensação A gente acabou ganhando Algumas fábricas Tá vendo? Então Não vejo Um grande problema não 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 Agora, agora sim, agora sim, vamos ver, equipamento aqui numa boa, quantas fábricas aqui, 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 beleza. A gente tá sentando a madeira dos caras, velho, mas é bruto, viu, não é pouco bruto, não. O bom é que eu vou anexar a porra toda. A Itália, na verdade, eu não vou anexar ela de imediato, eu vou puppetizar a Itália. Porque aí eu posso pegar o main power da Itália. Bélgica capitulou. Peraí, quem que é aqui? Opa! Eu não sei como é que eles fizeram isso. Mas corre pra lá. E eu não sei como é que eles fizeram isso. Mas corre lá. Deixa eu ver, quanta idade de tempo? 170 dias. Ainda tá negativo. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Aqui assim. Tá, vamos lá. Vamos pegar. Vamos pegar aqui o que tá faltando. E boa. Borracha. Ótimo. Avançando lá pra dentro, galera. Que nem eu falei, eu não sei como é que os caras fizeram isso. Mas eu sei que eles não têm tropa. Só que eu queria ter sido algum golpe de estado, alguma... Ah, ah. Olha. Retorno a Paris. Synthetic refinery. O que que eu posso usar aqui? Infantry core. Aqui. Reforçar. Entende. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Pronto. Pugê-vô. Pugê-vô. Pronto. Pugê-vô. Beleza. Tem que dar um... chega pra lá nos caras, né? Que parece que eles estão dormindo. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não, parece às vezes que eles estão dormindo e... Cancela, não, aqui. Pronto. É, eram os britânicos que estão aqui. Estavam. Que agora nós chegou. Bom, ok. Aqui embaixo também tá meio complicado, mas vai avançar. Kingdom of Serbia. Engraçado. De repente isso aqui... Nossa, ó. Grécia foi anexada, a Bulgária anexada. Deixa eu ver quem que tomou tudo isso aqui. Nossa. Ó, os caras transformando os caras em Puppet de volta, tá vendo? Ó. É, a Áustria fez o Império, tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo? A Áustria... A Áustria não é boba não, cara. Ela fez essa... Abriu aqui, ó. Com uma porrada de país. Todos os Puppetsinho dela. E... E ela tá mandando ver. E eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só que onde eu tenho meu território, é meu território, né? Deixa eu ver. Ok, tá vermelho aqui, né? A gente tem que dar um jeito aqui. Beleza. Já sei o que eu vou fazer. Ok. Flotilha. Ilha do Norte. Cadê? Aqui é uma base 6. Vamos fazer isso. Não, eu não vou precisar, né? Ou vou. Não. Só aqui. E... Como é que eu faço aqui? 1, 2, 3, 4, 5... 5... 5... Reservados convois. 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, deal. 35 dias. Bom, a gente vai ter que atacar os caras lá, né? De uma forma ou de outra, né? É, deixa aí. Quem que esses caras aqui? Sérbia. Field Hospital. Então, um... Possível Empower da gente, inexistente, né? 1.37 milhões e a Alemanha perdeu a grana. De 600 mil. Difícil derrubar essa Itália aqui, hein? E a gente vai começar a ter problema aqui já, ó. Ó, cadê? Cadê, pô? Aqui? Aqui, ó. Viu? Começamos a já ter problema aqui já. Bom, é aquela história, né? Não tem por que a gente não... É, eles já estão devolvendo porque a gente já está bem aqui, tá vendo? É, não tem por que. É, olha a quantidade de tropa da Itália. Tudo aqui, segurando. Vixe Maria! Você viu o avião? Bom, faltou alguns dias aí. Vamos ver. Tomara que dê certo a nossa invasão ali. Ofensiva mecanizada. Army, rádio ataque. É, isso aqui. Opa. Cannot deploy porque nós não temos main power. Que beleza. Pronto. Por enquanto, vamos deixar assim, né? Não tem main power. Não tem main power. Não tem main power. Não tem main power. Bom, tá chegando. Nossa, a Alemanha anexou o Irã? Vixe. Vixe. Deixa eu ver como é que está a Alemanha. É. Não está das melhores, não. Vamos ver. Não é. Arabian German War. Russian German War. A Rússia está se fudendo também. É um negócio complicado, né? Se você for ver. Ó, aí está. O Portugal. O Portugal está... Portugal está, de certa forma, tipo, protegendo um pouco as nossas tropas. Vem aqui, aqui. Bélgica. Temprises. A Rússia. Cabeça. Bikoal. Será que os caras estão literalmente Batendo as nossas fábricas E isso Arrebenta a gente aqui Olha, tudo fábrica quebrada Bom dia, as minhas Bulgária E a África, a porra toda Bom Vamos ver Estados Unidos declarou guerra no México Eu já imaginava Aí, agora tá Ok, vamos ver Ah, já foi Pauta Pronto Olha, caímos na Aqui, vamos pra cima de Londres Olha Caiu Londres Beleza Beleza É, a gente tá tendo uma treta Feia Aqui com a Inglaterra Marinha deles Marinha deles é muito superior A nossa Cadê? Como é que foi A gente perdeu Oito battleships Uma Carre Uma Puta Merda Quarenta e oito A gente perdeu A nossa fleet toda Eles perderam Quase nada Ou seja A qualidade deles Muita carrer A gente perdeu E aí? Eu não sei. Vou ver aqui. O Império Alemão tomou a Arábia. Vixi. Grande Colômbia declarou guerra. O negócio tá feio, viu? É, rapaz, o negócio tá feio. Bom, mas a Inglaterra vai cair. Isso é fato. O que é isso aqui? Quem que tá aqui? Common Elf, Canadá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vixi. Aqui tá feio, né? Vamos avançar um pouco. Arábia Uia Capitulou Great News Pegamos 6 mil Bom Bem mais pontos nós temos que Bom, vamos lá Take All States Ele vai dar errado Liberate Grand Duty Take Claiming State Não Peraí Bom, acho que Aqui assim, isso Bom Tá aí Eu de certa forma Eu tentei dar uma Protegida aqui Deixa eu ver Bélgica Bélgica É, eu não consigo Anexar Anexar Ainda Eu não consigo Eu não tenho essa Eu não tenho essa possibilidade Bom Vamos passar o turno Ah, não acredito Que aconteceu isso Filha da puta Da Alemanha Ah, você tá de brincadeira Comigo, né Alemanha Scotch Scotch Highland Olha só Olha só, cara Como a Alemanha Tá sendo Filha da puta Não acredito Vamos ver. Aqui, aqui. Lothian. Olha só, cara. A Alemanha tá pegando os pontos aqui de cima. Deixa eu ver. Pronto. Pegamos a... Liberate to Scotland. Eu devia ter feito isso muito antes. Liberate to Scotland. Reset. Ok. Deixa eu pegar aqui. Que é o que me interessa. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui não. Vamos pegar aqui. E aqui. O que a Alemanha fez? Muria e Marsh. Ah, aqui eu não falei. Depois ela vai querer liberar. Ela já fez isso, né? Olha. É. A Itália. Liberate to Scotland. Cadê Scotland? Cadê Scotland? Liberate. Deixa eu ver. Pra nós aqui. É. A Alemanha foi filha da putaça aqui em cima, né? E vai pagar caríssimo por isso. Ah, olha ali, ali, a Alemanha. Porra essa. Ah tá, eu não cliquei aqui. Ai, filha da puta dessa Alemanha. Pronto. Ó, tá indo? Depois eu vou dividir esse território aqui e a Alemanha vai ter o dela. Pausa. Bom, Bélgica se torna um Puppet, Flanders e Walonha. Flanders. Não. Os caras juntos eu acho que é melhor. Território aqui. Tá, esses caras são Puppets da gente né. A Scotland não é nossa aliada. Tá, então o que a gente vai fazer? O que aconteceu aqui? Bom, vamos só rodar um pouquinho mais. Então, Sardinha, Entente. É, não é, não é, faz parte. Esses caras aqui não são da Entente? Não. Ah, que beleza. Nem pra liberar as paradas pra gente. Prove Relations. Bom, essas tropas aqui. Tá. Então, vamos dar um Garrison aqui. Peraí, esse território aqui é nosso. É. Pronto, vamos dar um Garrison aqui. E a gente agora recuperou o Império Francês. Cainda. Né. Aqui, vamos encerrar. Aqui também. É. Uma coisa é fato. Pronto. A gente precisa melhorar nosso Main Power aqui. Zerou. Aqui é nosso né. Colon State. Engraçado né, falar que é um Colon State. Bom. Vamos deixar rodando aqui. Eu vou tirar esses caras daqui. É, esses 24 aqui. Vamos botar eles na borda com a Alemanha. Esses caras aqui. Vamos botar na borda aqui. O que que é? O que que os caras fizeram aqui? Hummm. A Alemanha com o Elf Canadá. Ah, que interessante. A Alemanha devolveu o território. Será que ela vai devolver aqui também? Tá com o cara não hein. Tá com o cara não hein. É, os caras vão cancelar os acordos. É normal. Bom, eu acho que eu não preciso mais... Proteger esse território. Hummm. Ixi. Jean de Orly morreu. Não, eu não preciso proteger esse território não. Não. Ah, não. Não tem porquê. Vamos ver como é que tá o Egito aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. E aqui a gente já tem uma... Uma quantidade razoável de tropas. Olha lá. 130 mil de infantaria, cara. Pegamos muito equipamento dos caras. Light Tank 34. Trade. Cancela aqui. Cancela aqui. Olha. Se a gente vai começar a exportar muito hein. Olha isso cara. Ó. Aqui. Não tem nada pra exportar. Isso aqui tá bom. Agora o que a gente precisa fazer. Organizar. A nossa marinha. Nossa aeronáutica. Arrumar nosso meio pau. Esperar acabar esse cara aqui. Hum. Mônaco Reborn. Ah. Proposal. Recreate. Principiado de Mônaco. Deixa eu ler. Tudo mais. Agora, não consegui fazer. Mas,... Não consigo fazer. Não posso fazer. Não posso fazer. Eu tenho nenhum rádio. Não Não vou liberar nenhum território É, bem power da gente, realmente A gente vai ter que tirar esse França no exílio aqui Antes de a gente terminar esse Como é que nós estamos aqui? Bom, tanque Tanque 2 Será que eu consigo melhorar ainda mais? Consigo, mas eu não sei se vale a pena Na real, não vale A gente tem um pouco de fábrica aqui Deixa eu ver esses tanques aqui É Pronto Bom, é isso aí A gente precisa organizar algumas coisas Ficamos muito tempo em guerra para recuperar o nosso território O que eu vou tentar fazer aqui é dar uma unificada básica 105 dias 105 dias É Tá rolando um certo Ah não, porque eles estão se movendo Bom, o que eu estou percebendo é Nosso main power vai começar a voltar Nossa, a gente pegou um monte de coisa aqui Bélgica Bélgica French Empire Deixa eu ver o que eu posso fazer Manage subjects Bélgica Liberar A França comunista Tuareg com O Adai O Adai Grande Dute O Occitânia Não Swiss State Union of Britain Negativo 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 É que se a gente liberar a nação Ela Volta para nós como Um puppet O que a gente tem de recurso aqui Vamos olhar Não Olha a quantidade de aço que nós temos aqui Não, nem Faldana Essa quantidade de aço Para nós é importantíssimo para a guerra Que a gente vai encarar Aqui, olha O que nós temos aqui Fighter Carrier Bom Nós estamos Recuperando A nossa Construções Vem daqui Então vamos fazer o seguinte Vamos Vou recuperar esses caras aqui Vamos recuperar esses caras aqui A gente vai dar uma unificada na parada Então Nossa, Grã-Venezuela International Tech Sharing Ok Tá Quem aqui no México E Grã-Colômbia Ok E daqui da Venezuela Portugal Beleza Eu acho que agora a gente consegue retornar a Paris Ou retornar a Marsella Não Tem que retornar a Paris Olha lá Remove tudo isso aqui Pronto Vamos terminar com essa reconquista E aí a gente encerra esse episódio lindo Isso aqui foi uma sacanagem, né, cara? Será que eu consigo pedir? Return Territory Não, não tem, né? Muito me agrada isso, ó Tá vendo? Problemas de manpower A queda de cidade do México Vixi Ah, os Estados Unidos Tá Moendo com os caras As vezes é foda, né, mano? A gente já imaginava que ele fosse empurrar janta tudo ali E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa Essas Essa divisão aqui, ó Esses dois caras aqui Eu vou até mudar E vamos pegar um novo general Aqui Cadê? 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 Ah, o cara não tem nada Olha isso O cara não tem nada Cold Guard, não Se eu promover Não Então vamos pegar esse cara aqui Menos all stars All stats Isso é menos de um ponto, né? Tá, esse cara aqui Vai ficar nessa guerra daqui E aqui Vem pra cá Pronto E aí Esse teatro Vai ser o novo teatro Que é França Africana França Aqui Como que é o nome? Urbana? Não, não é esse o nome Eu vou botar urbana Mas não é bem isso Vamos dar uma olhada aqui Ó Isso que é bom, cara Zero main power Tem Ó Tá começando a reduzir O que é bom pra nós Ó Ó O Canadá tá se Tá se Protegendo Tá certíssimo Porque A América, né? Estados Unidos Pode querer alguma coisa Os caras estão cancelando O pacto de não agressão Não tem problema A gente não tem guerra Com mais ninguém Ah Nossa main power Zero Vamos esperar esse Return to Paris Que aí Ok Tá doente Não tem problema Pronto Uma porrada de avião Na reserva Tung Stênio Quantidade de fábrica Que a gente tem Tá Vinte e oito Milícia Ok Decryption É, meu Foi Foi bruto, hein Nossa, Cecília Virou Kingdom of Italy Join Wars Tô entendendo Ah Join Wars British Indian Italian War Nossa Que estranho Bom, então tá A Cecília Aí virou Kingdom da Itália Eles IEM Declarou guerra Aqui no caralho Bom Então não entende Ainda Não tem guerra De nada Strike at Republic Nossa Que legal Nossa, que legal Cara República da Itália Essa aqui Os caras Teram Nossa, mano Eles são Puppets Bom Tô vendo Que Literalmente Eu estou vendo Que Ó, peraí Vem pra cá Literalmente Eu estou vendo Que esses caras Vão causar Pra gente Aqui Porque eles vão Meter guerra Mas isso De certa forma Não é ruim Pra nós Porque Vamos lá Return to Paris Amsterdã Faz parte Da onde Ray Speck Reich Speck Nossa Ó Ó Ó Lá Tá rolando Já a briga E eu não vi Ok Ó Nossa Olha isso Agora a gente perde Os cores lá Debaixo Aumento Da estabilidade Aqui Ó Bom Nossa Mainpower Nossa Foi instantaneamente Pra 172 mil Vai rolar Treta Assim Olha isso Os carlist Aqui Já vieram Tudo Pra cá É Eu vou te falar Que se rolar Treta Eu vou Pra cima Agora a gente Pode Se a gente Continuar Com isso Aqui Nossa A gente perde 28% Agora Isso aqui Olha que bacana Nós ganhamos Um Reacionário Monarquia Reacionária Vamos ver O que a gente Perde Anticomunista Bom É Os caras Vão Tretar Aqui Mesmo E a Ale Alemanha Scrap Não Service By Requirements Hum Eu falo Amigão Vocês ficam com muita guerra Eles estão com Com guerra Aqui também E esses caras Tem o main power Bicho Dons Cavalo Entendeu Pois é Eu tô achando Que eu vou Acabar Bom Vamos fazer o seguinte Vamos Unificar Aqui Vamos tirar Esses caras Daqui Que aí Eu vou Meter Todo mundo Pra cá E aí A gente Tem um controle Melhor Porque Marrocos Por exemplo É É Desses caras Aqui Só que Eu posso Dar o 6 Aqui né Ó Não Aqui ó 6 E German Marrocos Ah A Alemanha Não tem que existir Mas até aí Não tem muito Que a gente Possa fazer Tá muito bacana O Kaiserite Mesmo hein Galera Tá muito Legal Mesmo Só que a gente Tá em 1940 Aqui E nem começou O game Ainda O que é isso Aqui É ó Realmente Essa república Socialista Aqui Tá meio Bugado Mas Bom A gente vai encerrar Por aqui Galera Valeu Grande abraço E até mais